Olá, é muito bom tê-los de volta aqui ao GPS Entrevista, desta vez numa edição especial. O GPS decidiu entrevistar os cinco candidatos que disputam a seccional de Brasília da OAB. Pois é, a OAB do Distrito Federal. Você pode não ser advogado, mas tem que entender que essa é uma das eleições mais importantes aqui em Brasília, porque a entidade possui mais de 40 mil advogados aptos a votarem. É uma eleição praticamente municipal que Brasília não teve, né? E hoje, para estrear esse quadro, eu convido Everardo Gueiros, ex-desembargador eleitoral, advogado eleitoral. Enfim, doutor Everardo, Vévé, muito bem-vindo. Muito obrigado, Caio. Um prazer estar aqui no GPS Entrevista. É uma honra poder falar um pouco, nos apresentarmos, eu me apresentar um pouco, falar um pouco das ideias, o que a gente pensa da ordem, o que a gente quer para a nossa instituição e para a nossa classe. Everardo, desculpa tirar a parte mais formal da advocacia, mas a gente está aqui no jornalismo, a gente quer ouvir diretamente do Everardo o porquê de ser candidato à OAB. Tá. Eu sou candidato à OAB porque a OAB vem perdendo protagonismo na sua luta. E eu sempre me preocupei com a questão da advocacia e da ordem dos advogados. A ordem não é mais protagonista de nada. Quando muito, ela é reativa. Então, a gente precisa de uma ordem forte para defender as prerrogativas dos advogados e defender a sociedade. É por isso que eu sou candidato. Agora, na sua avaliação, o que falta na atual gestão da OAB ou maior? Quais são suas críticas à atual gestão? As críticas são múltiplas. Falta muita coisa. A primeira delas é coragem de enfrentar o que tem que se enfrentar. Nós estamos passando num momento difícil da nossa quadra nacional e a ordem fica silente. A ordem que foi protagonista em tantos momentos. Na redemocratização, foi protagonista no impeachment de Collor, depois no impeachment de Dilma, depois no impeachment de Arruda. Veja, a ordem exerceu esse papel social e hoje você não ouve falar. Eu tenho perguntado a nossos colegas, Caio, por aí. Se não tivesse ordem, a OAB, nos últimos seis anos, seria bom ou ruim para você ou indiferente? 90% disse que era indiferente. 10% disse que foi pior ter a ordem, porque eles tiveram que pagar anuidade nesses seis anos. Agora, na sua avaliação, em quais momentos a OAB deixou de participar aqui, pelo menos na política, no cenário do Distrito Federal? Deixou de participar em muitos momentos, não só localmente, em relação ao governo do Distrito Federal, que em muitos momentos precisava, sim, de um olhar jurídico e ela não participou, como agora também em defesa da legalidade, em defesa do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. As prerrogativas dos advogados têm sido desrespeitadas, a começar do Supremo Tribunal Federal, quando advogados não podem sustentar oralmente, quando advogados não podem ter vista sequer dos processos para fazer a defesa dos seus clientes. É muito difícil você fazer uma defesa, imagine, fazer uma defesa do seu constituinte, sendo que você não sabe propriamente do que ele está sendo acusado e quais são os fatos que envolvem a acusação. Eu conversei com alguns juristas reconhecidos, fontes, sobre a sua proposta de propor uma eleição direta no Conselho Federal da OAB e, consequentemente, nas seccionais também. E muitos avaliaram ser inviável essa questão, porque o candidato teria que viajar por mais de 5 mil municípios, além do que iria possivelmente favorecer os grandes advogados, os mais enriquecidos, os que têm mais possibilidades do que hoje no sistema que está atualmente, estados menos fortes, digamos assim, politicamente, têm a possibilidade de comandar a entidade. Eu não concordo com isso. Essa é uma visão distorcida do quadro nacional. Nós estamos vivendo a era da informática. Caio, nós temos nossa vida num celular. E a pessoa, o advogado, ele já vota na subsessão e na seccional. Então, ele já faz o voto, por exemplo, como se fosse um prefeito na subsessão e um governador. Por que não votar para presidente da república? E você não precisa andar os 5 mil, porque, geralmente, você, para ter uma candidatura que tenha viabilidade, você vai ter candidaturas nos estados. E os candidatos dos estados podem representar muito bem o candidato nacional lá, como hoje é feito em relação às subsessões. Eu, por exemplo, tenho um candidato nas subsessões. Aqui são 14. Eu tenho um candidato nas subsessões. Eles representam os nossos interesses lá. Então, isso é uma reserva, vamos dizer assim, de mercado. Não é possível que seja a sétima eleição consecutiva que só tem uma chapa inscrita no Conselho Federal. Tem um pequeno grupo de advogados que tomaram conta da OAB e não largam mais. Então, fica lá um grupinho de herdeiros, um grupinho de abastados advogados que só tomam conta dos interesses deles. E fica completamente dissociado o interesse da classe, do advogado pequeno, do advogado como realmente eu iniciei a minha jornada no escritório pequeno. E a OAB nacional tem uma desconexão total. Por isso que o presidente nacional não tem representatividade. O senhor fez parte do governo Ibanez, como secretário de projetos especiais, fez um belo trabalho na minha avaliação. Quando o governador decidiu abençoar, digamos assim, a candidatura de Kleber Lopes, que é o atual advogado dele, foi uma decepção? Não, não foi uma decepção, para mim é uma coisa natural. As pessoas têm direito a ter as opções delas. O que eu acho muito ruim é uma vinculação direta entre o governador e o candidato que é advogado dele. Porque uma hora esse candidato vai se ver numa situação onde haja um conflito de interesse. Porque imagine que haja um problema no GDF, e tem muitos. E aí ele vai ser advogado do governador e vai fazer a defesa do governador, ou ele vai ser advogado da sociedade e fazer a defesa dos advogados e da sociedade. Um claro conflito de interesse. Por isso que eu sempre preguei a independência da nossa OAB. Aliás, o próprio Ibanez, quando era presidente da seccional do OAB, ele pregava a independência, enquanto era presidente. Agora que ele é governador, ele tem os interesses dele. E deve ser por isso que apoia o Kleber Lopes. A sua relação com o governador permanece próxima? É muito boa a minha relação com o governador. Ele é uma pessoa muito afável, um amigo, não tem problema nenhum. Mas o governador, ele sabe muito bem separar o que é o particular e privado, a amizade, do que é realmente o profissional. Se não for assim, para que o governador lançou outra pessoa? Se ele tivesse essa ingerência, por exemplo, sobre a minha pessoa, só porque nós somos amigos pessoais, ele não teria lançado outro candidato. Ele simplesmente teria me apoiado. Ele lançou outro candidato porque ele sabe que ele não tem essa ingerência profissional, vamos dizer, sobre a minha pessoa. Everardo Gueiros, eleito, qual vai ser o primeiro ato como presidente da OABDF? O primeiro ato como presidente da OABDF vai ser chamar para a presidência da OAB, a defesa das prerrogativas. Então, a pauta prerrogativa será tratada por esse presidente aqui, quando estiver lá. Eu vou fazer as eventuais representações contra os violadores, sejam administrativas, sejam criminais. Nós precisamos unir a nossa classe. A OAB precisa voltar a ser a OAB dos advogados e não simplesmente a OAB de uns poucos. A ordem tem que atender os interesses do advogado que está desde a Samambaia até Planaltina, de todo o Distrito Federal. Não é só um grupinho. Então, eu vou unir a nossa classe e, através dessa união, eu propriamente vou tomar conta das prerrogativas dos advogados. Doutor Everardo, uma das questões que tem sido colocada é sobre a questão do voto digital aqui na OAB. Isso não pode prejudicar, por exemplo, os advogados mais idosos? Eu acho que não só os advogados mais idosos. Eu sou favorável ao voto digital, mas quando ele é feito com transparência. Infelizmente, nesse processo, tal qual outras questões da própria OAB, não tem a devida transparência. Veja, escolheram a empresa que vai gerir a nossa eleição ao bel prazer da seccional, sendo que uma escolha é feita pelo presidente da seccional, que é candidato em uma das chapas. Ele é candidato ao Conselho Federal. Se não bastasse ele escolher a empresa que vai fazer a eleição, ele escolheu a empresa que vai auditar. Veja, muito mais transparente, muito mais republicano seria se ele tivesse chamado as cinco chapas e as cinco chapas tivessem tido a oportunidade de se pronunciar, tanto a respeito da empresa que vai fazer a eleição, quanto da empresa que vai fazer a auditagem. Porque simplesmente agora ele contratou quem vai fazer a eleição e quem vai auditar. E nós, candidatos, não podemos nem dar uma opinião sobre isso. Isso é muito ruim. Sem contar que ele colocou como presidente da comissão eleitoral um afiliado dele, afiliado de casamento dele, amigo dele, que nas redes sociais os dois se tratam de eu te amo e abraça e tal, em jogos de futebol e tal, como um amigo faz com outro. Mas veja bem, uma coisa é você ter um juiz que vai julgar as chapas sendo seu amigo. A própria lei da magistratura não permite isso. Então, eu acho que aí houve uma confusão, mais uma confusão da OAB do Distrito Federal. Isso não é uma acusação? Não, isso é uma preocupação séria. Porque não houve um ato concreto ainda de que possa demonstrar a parcialidade dessa pessoa. Não é uma acusação. Mas, certamente, se você quiser tomar ela como uma acusação contra a transparência, aí é uma acusação. Não houve transparência nenhuma. O processo está sendo conduzido ao bel prazer deles, sem que nós pudéssemos dar sequer uma opinião. Everardo Gueiros, é a primeira vez na história recente da OABDF que a eleição não está polarizada entre dois grupos. A gente percebe que o atual grupo de Délio Lysen Silva tem, claro, Paulo como candidato, mas também tem Cristiane Damasceno, que rompeu. Desse lado também, naturalmente, o senhor seria do grupo de Ibanez Rocha, mas acabou lançando candidatura avulsa. O Kleber Lopes também. Enfim, a Caroline, que também foi do grupo de Ibanez, do governo de Ibanez Rocha, também lançou uma candidatura avulsa. Isso é prejudicial ou isso é importante para a democracia dentro da ordem? Eu acho isso maravilhoso. Você ter uma quantidade maior de candidaturas, de homens e de mulheres, dar uma oportunidade ao advogado, escolher qual é o melhor projeto para ele. Eu acho isso muito bom, muito saudável. Tomara que em todas as próximas eleições também seja assim. Muitos colegas se coloquem com projetos concretos para dirigir a nossa instituição. A gente não pode pensar, Caio, que num ambiente onde temos 80 mil advogados no Distrito Federal, num ambiente desse, só um grupo possa dirigir os nossos interesses. Só uma pessoa, um iluminado que pode dirigir. Não, tem que ser assim mesmo. A democracia é isso. Doutor Everardo, a OAB, obviamente, por ser uma entidade tão representativa como é, ela também traz bônus para quem assume a principal cadeira. Que tipo de bônus o advogado que comanda a OAB pode receber com esse carro? Olha, eu acho que o maior deles é a visibilidade e a respeitabilidade social. Quem está dirigindo a instituição, ela fica em destaque, essa pessoa, porque ela vai se pronunciar e vai se miscuir nas matérias que interessam tanto a sociedade quanto a nossa classe. Eu acho que esse é o maior bônus, é ficar em invisibilidade. Mas, por outro lado, também se você está lá em destaque e não cumpre o seu papel, isso pode ser, pode ter uma repercussão negativa para você. Lá o trabalho é voluntário, não tem pagamento de nenhum subsídio, não tem nada. Então é um trabalho voluntário. Mas dá, sim, um prazer pessoal de você poder liderar a sua classe. Eu que construí tudo que eu tenho a partir da advocacia, né? Eu comecei meu escritório de advocacia em um escritório pequeno, não tinha nenhuma causa, não tinha nenhum cliente. E, graças a Deus, Deus me abençoou e com muito trabalho. Hoje o meu escritório é um escritório que tem um destaque. É poder liderar essa classe. Então esse é um bônus pessoal muito grande. É devolver para a nossa classe um pouco do que a nossa categoria me deu. Para mim, isso é motivo de muito orgulho. A gente está chegando no final da nossa entrevista. É uma questão agora pessoal, que eu tenho muitos amigos que são advogados e que estão no início de carreira, mas que não têm a projeção dos grandes escritórios. Às vezes decidem por si só, como o senhor decidiu no início da sua carreira, montar o seu próprio escritório, mesmo sem clientes. E muitas vezes esses advogados são esquecidos, né? Os jovens advogados são esquecidos. Qual a sua proposta para essa categoria? Olha, nós temos que pegar a jovem advocacia, a advocacia em início de carreira e dar as mãos a ela. Por exemplo, em diversas profissões, Caio, você quando passa num concurso, imagine, você se forma bacharel. Você sai do bacharelado, para você se tornar advogado, tem ainda um caminho a ser percorrido. E eu acho que você fazer a prova, o exame de ordem e receber a carteira não lhe habilita para ser advogado plenamente. Você precisa dessa transição. Então, nós vamos criar o curso de formação de advogados. Como tem, por exemplo, quando você passa no concurso para magistrado, você passa pelo curso de formação da magistratura. Ministério Público, idem. Se você é um policial, você passa pelo curso de formação para policial. E na ordem não existe esse curso. Então, nós vamos criar o curso de formação do advogado. Vamos pegar o advogado iniciante, ele passa pelo curso de formação com teoria, mas também aprendendo marketing jurídico, aprendendo inteligência emocional, aprendendo gestão de escritório, aprendendo como fazer prospecção de clientela, aprendendo outras habilidades que são necessárias, empreendedorismo jurídico, outras habilidades que são necessárias para você poder se destacar no mercado de trabalho. Depois desse momento, nós vamos fortalecer a FAGE, que foi quase que extinguida agora nessa gestão. Fundação de Assistência Judicial, onde você vai prestar serviços à sociedade, além de fazer um serviço público, você também vai aprender, na prática, como redigir. Como redigir os diversos recursos, como redigir inicial, contestação, réplicas. E aí, nesse momento, nós precisamos mudar a lei da advocacia dativa, que está em vigor, precisamos mudar para incluir essas pessoas também para serem remuneradas fazendo esse serviço. Por fim, a gente imagina que é necessária uma verdadeira residência jurídica. Há os moldes da residência médica, não a residência que tem aí, que é muito incipiente, só são 60 dias, nós precisamos de uma residência jurídica robusta. Agora, para encerrar, eu deixo a câmera à disposição para que o senhor peça o voto aos advogados que nos assistem. Para mim é uma honra muito grande disputar, eu sou advogado há 26 anos, e eu quero contar humildemente, pedir o seu voto, para que você vote na chapa 20 na seccional e nas chapas 220 nas subseções. Nós queremos, em primeiro lugar, uma advocacia forte e unida. Nós desejamos que as nossas prerrogativas sejam observadas. Eu não posso esquecer de falar dos que já vieram antes de nós, Caio. Os 60 mais, advogado com mais de 60 anos e PCDs, não irão pagar mais anuidade na nossa gestão. O clube da advocacia será devolvido ao advogado. Você não vai ter que mais pagar anuidade. Além da anuidade da ordem, pagar anuidade para ir no clube. Tem muitas propostas nossas. Eu quero te pedir, olha as nossas propostas, vê os nossos vídeos e dá esse voto de confiança para a nossa chapa. Muito obrigado, colega. Everardo Gueiros, do EV, muito obrigado pela sua participação aqui no GPS Entrevista. A gente deseja sucesso na sua campanha. Muito obrigado, meu amigo. Foi uma honra. E você que acompanhou a gente aqui nessa entrevista, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.